Meu nome é Ligia Lima, já tenho 20 anos e eu vim de uma cidadezinha do Ceará, chamada Krata. E atualmente eu tô me preparando pra bolsa, mas antes eu trabalhava numa empresa de TI. Eu fui fazer pro GKS em 2021 e eu vou fazer engenharia civil na Yonsei. Eu vou fazer um ano de coreano lá na Cunhão. Eu já me interessava pela cultura coreana, acho que muitas pessoas que se aplicam pra bolsa já gostam de música, ou de K-drama, ou da cultura mesmo. Então assistindo o vídeo no YouTube eu soube dar bolsa. E por muitas vezes parecia algo muito distante, mas aí eu decidi tentar porque não custava nada. E aí eu fiquei muito feliz de ter passado. Eu sempre tive a vontade de estudar fora, acredito, como a maioria das pessoas. Só que essa bolsa do governo, eu acredito que ela é uma das melhores que tem. Por cobrir a faculdade, por cobrir o nosso voo até lá, muitas das bolsas só cobrem a tuition. Então eu convido uma família mais simples, eu não teria como comprar passagem, como ficar lá no dormitório. E como essa bolsa cobre tudo, tanto quando eu disse pros meus pais e pros meus avós, eles nem acreditaram, porque parece assim um sonho. Eu acredito na bolsa, uma coisa importante é você se preparar por muitos meses. Então, por exemplo, esse ano, a minha redação, as minhas 16, eu comecei a fazer em maio. Todo dia eu revisava. Então é muito importante você já ir se preparando desde o início do ano, tanto tradução quanto as 16. E também você ter algum diferencial do seu currículo, fazer cursos, ter alguma olimpíada. E isso é alguma coisa que você tem que preparar com muita precedência. Então assim, todo ano quando eu tentava, eu via alguma coisa que eu tava falhando e tentava melhorar. Como por exemplo, um ano eu não tinha certificado de coreano. Então no outro, eu me esforcei pra ter alguns cursos, mesmo não podendo fazer o top, porque não teve esse ano. Eu fiz vários outros cursos pra provar que eu tava interessada. Inglês era algo que eu estudava na minha vida, porque eu acho que é importante, não só pra bolsa, mas pra vários outros aspectos. Então eu fiz esse exame de proficiência, mas eu também trabalhava nessa empresa que eles falavam mais voluntariamente inglês. Então já foi um preparo que eu tive pra ir estudar na Coreia. Foi alguma coisa que eu pensei quando eu tava aplicando pra essa empresa também. Tanto eu, quanto as outras duas meninas, a gente compartilhou e todas tinham um GPA muito alto. Eu acho que é uma coisa muito importante na bolsa. Então se alguém tá se preparando e tá no ensino médio, é essencial manter as boas notas. Aqui eu tava me preparando também pro ENEM, pra prestar pra engenharia civil, mas eu via isso como segundo plano. Meu primeiro plano era realmente ir estudar na Coreia. Se não desse, eu iria aplicar pro ENEM pra fazer engenharia civil aqui. Acho que pra mim, como eu já tinha saído do ensino médio fazia dois, três anos, não tinha mais como eu correr muito atrás de olimpíadas, por exemplo, que é uma coisa que vale muito. Então o que eu fiz no lugar foi pegar as olimpíadas que eu já tinha, que eram algumas da minha escola, mas eu também fiz vários cursos por fora. E eu fiz curso relacionado a coreano, relacionado a economia da Coreia, fiz também relacionado a construção civil, que é a parte do meu major. Então eu quis incluir tudo isso pra provar que mesmo estando fora da escola, eu ainda continuava estudando. E eu também fiz todos esses cursos já em inglês, porque melhorava o meu inglês e eu não precisava traduzir, que é algo muito caro aqui no Brasil. O meu conselho é que eles comecem a se preparar com muita antecedência, que eles também não desistam se não conseguem da primeira vez. Muita gente consegue da segunda e da terceira. Então é importante que você, quando não conseguir, se não conseguir de primeira vez, você veja onde você está faltando pra você ir melhorando. Você tem um ano todo pra se preparar outra vez. Então comece a fazer as redações. Tem um site muito bom chamado Ecei Forum, que tem várias redações, então você pode ler várias e já ver tipo, ah, isso aqui é repetido em várias redações, então obviamente eu não vou falar na minha, porque eu quero ser diferente. Então você entrar nos grupos do Facebook, entrar em grupo do WhatsApp e procurar informação, tem muita informação sobre a busca, e você vai conseguir achar e vai conseguir se preparar. Uhum. Tchau. Tchau.